Foi a operação mais importante lançada até hoje, porque introduziu aí pro CSGO talvez uma nova Dragon Lore. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Luguin, pra quem não me conhece. E galera, é o seguinte, tirei umas férias aí do YouTube, porque todo mundo precisa dar uma descansada. E agora a gente tá de volta, e a gente tá de volta com tudo, porque lançou uma nova operação no CSGO. A última operação que tinha sido lançada foi a Operação Hydra. E sinceramente, a caixa era legal, só que o resto não tinha nada de mais. Agora, eles lançaram uma operação que acho que vai mudar totalmente o jogo. E sinceramente, pra mim, foi a operação mais importante lançada até hoje, porque introduziu aí pro CSGO talvez uma nova Dragon Lore. Não só uma nova Dragon Lore, mas talvez uma nova Medusa também. Pra vocês verem como é que vai ser um negócio muito foda, eu acho que vai mudar completamente o cenário das skins de CSGO. E talvez a gente consiga aí descobrir se essas skins novas vão ser mais caras do que a Dragon Lore ou não. Logo de cara, simplesmente, pra gente ver aí os preços que já estão sendo comercializados essas Alpes, beleza? E não é só uma ou outra Alpe que os caras lançaram não. Eles lançaram três AWPs muito fodas que podem aí talvez roubar o título de AWP mais cara do mundo da Dragon Lore. Vamos ver. Além dessas AWPs que eu falei pra vocês, tem quatro novas facas que é muito interessante. E tem algumas novidades aqui que não são tão interessantes pra mim, mas eu vou mostrar em questão de segundos. Bom, você pode comprar o seu passe por 60 reais e ele vai te dar acesso aí a várias skins de personagens, tá? Você vai poder desbloquear essas skins de personagens e aplicar aí no seu carinha, do seu terrorista ou do seu CT, tanto faz. Além disso, eles colocaram também aqui uma tela final. E essa tela final lembra alguns jogos aí que vocês estão conhecendo agora. Por exemplo, o COD Mobile, o Free Fire e também o Fortnite, né mano? Fala sério. Eles lançaram agora quatro novas coleções de armas. Isso que é muito bom. Não é só uma coleção que você pega na caixa. São quatro coleções, tá? A primeira coleção é a coleção aí da caixa Shatterjweb. Você só consegue essas armas abrindo as caixas. A segunda coleção é a coleção Nórdica, tá? Essa coleção aqui você só consegue ganhar essas armas jogando, ganhando missões e ganhando estrelinhas, tá? Você precisa comprar o passe de batalha e ganhar umas estrelinhas. Daí você tem a chance de ganhar essas armas. Tem essa coleção também aqui de Saint Mark e tem essa coleção aqui Canals, tá? São muito interessantes. Não tem muitas armas tops assim, mas eu vou mostrar pra vocês as armas principais. Tem também uns stickersinhos, grafite e tal. Só que o que interessa pra mim, vou ser sincero pra vocês, são as skins, cara. São as skins. Então eu vou direto ao ponto. Aqui dentro do CSGO a gente consegue observar todas as skins que estão aqui, tá? Nessa caixa e também nas três coleções. Então eu vou mostrar pra vocês aqui as skins que mais me interessaram, tá? Nessa caixa a gente pode ganhar quatro facas exclusivas, tá? Só vem nessa caixa. E eu vou mostrar pra vocês já quais são essas facas. A gente pode ganhar aqui essa Alpe Falha de Contenção que tá absurdamente linda, cara. Ela veio aí na cor verde, mano. É muito bonita, sinceramente. Como é animal aqui, tá ligado? Eu não sei se isso aqui é um dinossauro, se é um lobo, sei lá que desgraça é essa. Como é arma de animal, véi? O bagulho vai valorizar, tá ligado? A Hal valorizou, a Dragon Lord valorizou. Essa WP aqui veio pra ficar. Eu não acho que ela vai roubar nenhum título aí de Dragon Lord, de Medusa, nada do tipo. Mas a gente vai dar uma olhada no preço dela já já. E eu acho que ela tá sendo vendida aí bem cara. Além dessa WP aqui também, a gente tem duas armas lindas nessa caixa, tá? Que é a P2000 Obsidian. Eu achei ela muito, muito, muito bonita. E a Algue Arctic Wolf, mano. Ficou sensacional essa Algue aqui. Tem uma Mach 10 também, que é bem rara, tá? É uma arma vermelha. E eu achei ela muito bonita, sinceramente. Vamos então mostrar pra vocês as quatro facas que podem vir exclusivamente só nessa caixa aqui. Vamos já começar com a faca mais insana, mano. A faca Skeleton Fade, tá? Eu achei aqui uma Stat Track pra gente dar inspect. E olha essa faca aqui, meu amigo. Eu acho que essa daqui é, sinceramente, a faca mais foda dessa caixa. A gente tem outra faca insana, que é a faca Nome de Crimson Webby. Também tá muito bonita. Eu acho que essa daqui tá pau a pau com aquela Fade. Sinceramente, tá muito linda, mano. Essa aqui é outra faca insana lançada aí nessa caixa, tá? A faca Massacre, mano. Faca de cordame. Muito bonita essa daqui. E, cara, essas três que eu mostrei pra vocês aí são sensacionais, tá ligado? Tem essa faca que eles lançaram também, só que eu acho que essa não merece tanto destaque, né? Realmente, as mais bonitas são a Crimson Webby e a Fade. Pessoal, passando agora pra essa coleção sem marca aqui. Tem uma arma muito bonita nessa caixa, tá? E eu acho que vale a pena destacar só ela, porque ela roubou a cena, mano. É essa AK-47. A AK-47 Wild Lotus. Essa, sem dúvida, é uma das AKs mais bonitas já lançadas. E tá muito massa essa skin, cara. Tá muito massa essa skin. Eu quero descobrir o preço dela. Já já vou mostrar o preço das armas principais aí pra vocês. E eu acho que essa daqui vai ficar muito, cara. Pessoal, passando agora pra coleção nórdica, tá? Aqui a gente tem algumas arminhas bem bonitas. Primeiro eu queria destacar essa AUG, que tá muito foda, tá ligado? Acho que tá pau a pau com aquela Arctic Wolf. Só que essa daqui, cara, tem um toque nórdico. Parece uma Dragon Lore. Tá muito bonita. Nós temos ainda uma P90 muito bonita também nessa caixa aqui. Vale mostrar ela. Tem essa Desert Eagle que eu usaria tranquilamente. Achei muito foda, tá ligado? Uma arma pouco usada, né? A Negev. Só que tá muito foda, mano. A Negev Mjolnir. E tipo, cara, realmente tá muito viking essa arma. Mano, muito. E pessoal, agora uma das grandes surpresas, mano. Eu acho que essa daqui veio pra ficar. E possivelmente essa daqui é a nova Alpe Medusa. É a Alpe Gundir, mano. Vou mostrar pra vocês ela aqui. Dá uma olhada nessa AWP, mano. Essa daqui é uma das AWPs mais bonitas que eu já vi na história, parça. Cê é louco, parça. Ela é branca e azul, tá ligado? Tem uns detalhes muito loucos. Pra mim é a arma mais foda que lançou nessa coleção, mano. Não satisfeitos, tem mais uma arma ainda, tá? Nessa coleção Canals, que eu vou mostrar pra vocês. E essa daqui, mano, é a Alpe mais foda que eles lançaram. Eu acho que é a única skin que presta nessa coleção. E eu acho que a gente tá acabando de ver, possivelmente, a nova Dragon Lore na nossa frente, pessoal. Apresento pra vocês a AWP Príncipe. Olha o nível de detalhe que essa skin tem, cara. Mano, muito, muito, muito foda. Não sei se vocês perceberam, mas eles lançaram uma AWP Verde, uma AWP Azul Claro e uma AWP Vermelha e Amarela. Eu acho que a Azul Claro, provavelmente, é uma nova Medusa. Essa daqui, provavelmente, é uma nova Dragon Lore. E aquela AWP Verde, acho que talvez ela veio aí pra combater a AWP Aterrors. Vou mostrar ela pra vocês aqui rapidão. Que também é uma AWP muito bonita. Eu não peguei a Factor New aqui, eu achei a primeira que eu vi. Mas vamos ser sinceros, cara. Entre essa AWP aqui e essa AWP aqui, eu acho que a falha de contenção, essa verdinha aqui, ganha, mano. Sinceramente, tá muito top. Pessoal, vou fazer o seguinte, então. Antes da gente ir pro CSGO, comprar esse passe de batalha, desbloquear as primeiras missões e até abrir uma caixinha, eu vou mostrar pra vocês o preço dessas armas raras que eu acabei de mostrar. Manos, vocês não vão acreditar. Começando pela AK-47 Lotus, foram vendidas duas, tá? A primeira por 1.050 dólares, a segunda por 1.100 dólares, tá? Vou mostrar só as Factor New, ou seja, essa skin aqui tá com preço médio de 1.075 dólares. É muita grana, cara. Mais de 4 mil reais. Agora é uma arma que não tá tão cara assim, tá? Factor New, a falha de contenção tá custando aí 150, 200 dólares, tá? Ou seja, não é uma arma que veio pra brigar com a Medusa e nem com a Dragon Lore. Agora sim, pessoal, Alp Gunger, mano. Eu acho que essa daqui veio pra brigar com a Medusa. Daqui a pouco a gente vai olhar o preço da Medusa e da Dragon Lore. Essa daqui, cara, já foi vendida a 1.300 dólares, tá? A média dela agora tá aí nos 800 dólares, ou seja, uma Alp que custa perto de 3.500 reais. Pessoal, vamos lá pra Alp que pode ser a próxima Dragon Lore, tá? A AWP Príncipe, a primeira aí vendida por 1.066 dólares. E agora tá também 800 dólares, mais ou menos o mesmo preço da outra AWP, tá? A AWP Gunger, ou seja, as duas estão custando já 3.500 reais cada. O que eu quero mostrar pra vocês agora? Eu tô com o gráfico da Medusa e o gráfico da Dragon Lore aberto aqui na minha tela. E eu vou mostrar pra vocês o preço desde o começo até hoje, tá? A AWP Medusa, lançada por 350 dólares. Hoje vale 1.000... Consigo nem saber. Cara, eu vou falar 1.600, mas tem umas aqui sendo vendidas por 1.900, 1.800 dólares, tá? 1.600, vamos colocar aí. Véi, vai ser quase 7.000 reais isso aqui. Praticamente 7.000 reais ou mais. E sendo que ela começou por 350, ou seja, mano, avaliou aí... Nossa, não sei nem fazer as contas. O negócio valorizou aí quase 5 vezes, tá ligado? É muito, muito, muito bom isso. Uma valorização enorme. Passando agora para a nossa querida Dragon Lore, tá? Que hoje tá sendo vendida aí também nessa faixa de 1.800, 2.000 dólares, tá? E quando ela começou, véi... Vocês não vão acreditar. Era só 400 dólares. Ou seja, também valorizou aí 5 vezes. Cara, é muita grana, tá ligado? E eu tenho Dragon Lore, eu tenho Medusa e eu fico muito feliz de ter comprado na hora certa. Porque eu comprei, tipo, aqui assim, tá ligado? Antes do preço chegar na altura. Óbvio que não tava 300 dólares, mas não tava também nessa altura. Eu comprei no meio, nesse meio período aqui. E galera, a gente tem aí a Dragon Lore valendo perto aí de 8.000, né? A Medusa perto de 7.000, 8.000. Ou seja, essas duas novas AWPs, elas foram lançadas já valendo mais de 3.000 reais. A chance delas valorizarem, passarem a Dragon Lore e a Medusa é alta, é boa. E é por isso que eu sou louco, louco, louco por essas novas Alpes aí. Essas novas skins que sempre lançam. E provavelmente eu vou estar indo atrás dessa AWP Príncipe aqui. E também da AWP Gungner. E pra isso a gente precisa comprar o passe, a gente precisa fazer as missões, a gente precisa dar sorte tentando ganhar aí esses itens. E talvez eu não consiga. Então eu vou fazer um apelo. Eu postei lá no Twitter, qualquer um que ganhar essa AWP Gungner aqui, eu vou comprar ela, tá? Eu falei brincando, falei que podia me dar de graça. Se quiser me dar, tô aceitando. Mas eu vou comprar, eu vou tentar comprar de um inscrito. Essa AWP aqui é a minha favorita. Eu vou tentar comprar ela primeiro. E talvez eu tente também comprar a AWP Príncipe. O que vocês acham? É uma ideia boa? Dá um likezão aí nesse vídeo e vamos começar essa nova jornada aqui no canal. Essa jornada aí das skins novas. E eu acho que vai ser muito foda. Então vamos começar comprando o passe de batalha. Eu entrei aqui no CSGO novamente. Eu já carreguei aqui a minha conta com R$70, tá? Por quê? É R$60 para o passe de batalha. E R$10 que a gente já vai comprar aí. Uma chave. Isso apareceu uma caixa que a gente já abre, beleza? Opa, beleza. Então a gente conseguiu aqui essa moeda desafio. E agora a gente pode começar aí a completar as missões. E deixa eu ver o que mais que eu posso fazer aqui. É, várias missõezinhas e tal. As várias coisas aí. Eu vou tentar descobrir certinho como é que eu faço para ganhar essas skins tudo, mano. Na hora de jogar aqui, a gente tem aqui do lado, ó, os mapas, tá? É o mapa estúdio, é o mapa breach e é só. Mano, o bagulho é o seguinte. A gente tá na lua sem gravidade, tio. Olha o nível que chegou o CSGO, velho. Que bagulho louco. Eu coloquei aí nos gráficos máximos aí para vocês, tá? Eu não tô acostumado a jogar assim. Eu jogo 4x3 na merda, tudo no low. Então, se você gostar aí do gráfico, deixa o likezão aí pelo menos no vídeo. E, mano, olha que bagulho doido. Quero jogar. Vai. Bom, galera. Vai começar. E a gente não tem gravidade, tá ligado? Então, basicamente, eu pulo e eu vou onde eu quiser, mano. O bagulho é muito louco, cara. E se vocês quiserem mais vídeos aí de gameplays zoeiros, assim, trolando. Sem ser um competitivo normalzão, tá ligado? Deixa eu saber aí. Comenta aí, mano. E aí eu vou trazer os vídeos, sei lá, completando as missões. Jogando aí o modo em dupla, tá ligado? Com algum amigo youtuber meu. Aí, tá faltando uma bala aqui, viado. Da onde, mano? Onde o cara tá, velho? Nossa, que cuzão escondidinho. Bom, vamos ver se eu mato alguém aqui. Ô, caraca. Os caras estão se escondendo, mano. Ai, fodeu. Nossa. Pessoal, destaca aqui pro meu nick, que agora tá com aí o passe de operação, mano. Ó, como que tá bonito aqui esse negócio, velho. No competitivo vai ficar lindo. Bom, pessoal, eu tenho que completar algumas missões pra ganhar as estrelas aí nessa operação. E uma delas é muito tosca. Eu tenho que jogar cinco granadas de fumaça. Eu não sei nem onde que é isso, mano. Apartamentos. Onde que é isso, parça? Eu acho que é ali, mano. Pessoal, vamos lá pra nossa segunda smoke. Pronto. Ó. Terceira smoke executada com sucesso. Mano, tô pensando. Será que eu consigo tacar uma smoke lá, voltar, comprar outra, tacar outra de novo? Não tá. Não deixa eu comprar outra. Será que eu já posso quitar dessa porra? Pessoal, vou fazer mais uma missãozinha. E aí eu vou ganhar duas estrelas, tá? E essa daqui daí vai me dar logo a caixinha que eu tanto quero. Eu tenho que matar dez caras na banana ou no apartamento. Matar mais um nobre ainda. Tentar dominar essa banana aqui, hein? Hum. Mio, hein? Uh. Ia matar o último ali, hein? Ó o cara atrás de mim. Pessoal, consegui completar as missões iniciais. Ganhamos as estrelinhas aí e ganhamos uma caixa. Então vamos abrir ela agora e vamos ver se cai algum item bom. Eu consegui cinco estrelas. Completei duas missões rapidinhos. E aí a gente vai poder continuar completando essas missões e ganhando aí armas, né? Das coleções e também caixas. Então vamos pegar essa caixa que a gente acabou de ganhar aqui. E vamos abrir ela. A gente também ganhou aqui, ó, um adesivo, tá? Que eu achei bem interessante. Eu vou até colar em uma arma minha. E a gente também ganhou esse grafite aqui. E eu vou até equipar ele. Por que não, né? Vamos aqui já abrir o grafite, pá. Vamos já dar uma olhada aqui também. Ó, essa moeda aqui também achei muito bacana. Ela já tá equipada. Então vamos lá, pessoal. Pra gente destrancar aqui, vou precisar comprar uma chavinha. E ó, a gente tá torcendo, obviamente, pra faca. Vamos nessa, então. Vou comprar aqui uma chavinha. E vamos ver se cai pra gente ou uma faca, ou uma Alp Verde, ou então essa Mac 10 aqui. Ou então a Algui Lobo Art. Me deseja em sorte. E é isso, vamos que vamos, pessoal. Faz sempre que eu abro essas caixinhas. Tô ansioso, mano. Por favor, vê alguma coisa boa. Bora. Pelo menos é uma coisa rara. Vamos ver. MP5. A arma que eu menos queria. Ai, meu Deus do céu. É o que veio, né, mano? É o que tá tendo. Caiu uma MP5 veterana de guerra. Pessoal, recentemente eu comprei essa Desert Eagle Crystal Web. E eu achei ela bem bacana. O float dela tá muito baixo. Tipo 0.007, uma coisa assim. Então eu decidi que eu vou colar o adesivo aqui nela, tá? Eu não sei direito onde coloco. Pessoal, acho que aqui encaixou bem. Tá ligado, mano? Fica bonito, né? Então, vamos lá. Vamos aplicar o adesivo. E vamos dar uma olhadinha em game nessa arma. Beleza, pessoal. Entrei aqui já num mapinha novo. Inclusive, mapa breach aí. Mapa da nova operação. Vamos achar um lugar aqui aberto com luz. Que a gente possa enxergar direito a nossa arma. Vou falar pra vocês. Eu gostei bastante onde eu colei o adesivo. Não tô arrependido, não. Acho que ficou um lugar bom. E, mano, eu gosto que a arma faz assim, ó. Que dá pra ver a teia, mano. Pessoal, então esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalho meio pra fazer. Eu já tô meio desacostumado a gravar vídeos. E se vocês gostaram, deixa um likezão aí. Dá uma apoiada no canal. E a gente vai voltar com vídeos diários aqui pra vocês. Então, vamos que vamos. Vem comigo. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou! E a gente se vê no próximo vídeo.